Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 9 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A50 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 9 tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A50, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 9, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A50 traz a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 9 foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o A50 vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5020, o Redmi Note 9 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A50 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 9 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. E os destaques finais do A50 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí